Vamos falar sobre uma coisa que vem intrigando a humanidade por séculos. Podemos ter a divindade e a ciência caminhando lado a lado em prol da humanidade? Ou essa é uma verdadeira utopia? No vídeo de hoje, vamos levantar alguns pontos históricos para você poder avaliar esse cenário atual em que vivemos e saber se colocar perante suas próprias dúvidas e reflexões. Desde a antiguidade, a busca pelo divino e a busca pelo conhecimento sobre o universo andaram lado a lado. Na Suméria Antiga, por exemplo, havia o deus da astronomia, o deus da horticultura, o deus da irrigação. E os sacerdotes dos templos eram os escribas e os tecnólogos, investigando essas áreas do conhecimento. Na Grécia Antiga, filósofos se perguntando a razão de estarmos aqui, desenvolveram a teoria do átomo, movimentos celestiais e a ética humana. Na Europa Medieval, a Igreja Ocidental atingiu uma posição de poder supremo. Elegia reis, possuía terras, ditava a verdade. A Igreja se autoproclamou a única conhecedora de tudo. O dogma era a lei. Mesmo assim, a ciência se desenvolveu e agora desafiava esse dogma de que a Terra era o centro do universo. Copérnico, Bruno e Galileu e todos os outros sentiram a mão pesada da Igreja sobre eles. Que tragédia, né? Incapazes de suprimir a ciência por mais tempo, a Igreja e a ciência acabaram dividindo o conhecimento e o esforço humano. Descartes inventou o dualismo, então. A Igreja possuía o que era oculto e a ciência o que era visível. E nascia em meio a uma trégua inquietante, o materialismo. Os cientistas não eram mais cerceados e reagiram de forma vingativa. Tudo aquilo que não era visível era fantasia, delírio da mente. Diziam que somos, em essência, pequenas máquinas, operando num universo mecânico e previsível, governado por leis rígidas e imutáveis. A Igreja revidou. Os cientistas eram desalmados e foram condenados ao inferno. Darwin deu troco. O Criador não é nada em lugar algum, disse ele. Somos mutações aleatórias. Simples portadores da busca incansável do DNA em um universo sem significado. Enquanto isso, a ciência e a religião batiam cabeça. Se tudo era mecânico e Deus era o único Criador Sagrado, então o que deveriam fazer os humanos? A ciência foi mais a fundo ainda em um universo morto e acabou descobrindo e revelando um grande mistério. Em pequenos cantos do espaço e tempo, os cientistas encontraram uma energia incomensurável e mistérios que desafiavam a mente. Mistérios que sugeriam que todos nós estamos ligados. Que o universo físico é, em essência, não físico. Tempo e espaço são apenas construtos desse não materialismo. E atualmente, cientistas renegados se encontram com líderes religiosos. Conferências que geram encontros da ciência e do espírito acontecem. Com a chegada do século XXI às portas da visão mecanicista, o século XXI irá derrubar a cortina de ferro entre a igreja e o laboratório? O mais importante é saber que uma nova física está ganhando corpo. As novas descobertas têm levado muitos cientistas à loucura, pois as respostas apontam para aquilo que muitos deles menos esperavam. De que quem está realmente no controle é a nossa mente, a consciência e não o universo previsivelmente mecânico, como era dito anteriormente. Esse capítulo, apesar de ainda não finalizado, nos remete a vários episódios aos quais já assistimos algumas vezes na história recente da humanidade. Uma grande descoberta realizada, muitos duvidam, rechaçam e condenam a ideia, o tempo vem, amadurece e confirma ou refuta a tese. Como disse o físico indiano Amit Goswami, é importante que possamos permitir que a nova física amadureça. Provavelmente, em muito em breve, estaremos aptos a comprovar e aceitar uma nova realidade, menos condicionada aos padrões milenares aos quais fomos expostos, e a partir de então, teremos uma nova mentalidade diante de todos nós. Deixe nos comentários o seu pensamento sobre o assunto, e se você acha possível a ciência e a espiritualidade andarem de mãos dadas. E se você quer o quanto antes liberar a sua mente dos condicionamentos milenares aos quais a humanidade vem sendo exposta, não deixe de conferir o link que está na descrição desse vídeo, pois aprender a meditar é super importante, já que essa é a única ferramenta eficaz na limpeza energética de sua mente. Espero que você tenha gostado do conteúdo, me acompanhe também no Instagram, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau!